Oi! Ô! 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 Nosso monte tá bolado, ó nós aí de novo De uísque Red Bull, gelo de água de coco Tá tudo reservado, e as gata do lado Camarote fechado, tá esquematizado Pra no final do baile, vai sair de rolé Se uma vai com o Léo A outra é com o Queque E os magrim gotoso Que parte pro hotel As gata ficam louca, viaja até o céu Porque nosso bonde é louco, e aqui louco é pouco É só moleque doido, ó nós aí de novo Louro e louco, louco, é só os louco Mas aí louco é pouco É só moleque doido Louro e louco, louco, é só os louco Mas aí louco é pouco É só moleque doido A luta continua, nossa firma é pesada Conta até o Nexel e São Paulo na baixada É só cordão de ouro, anel de diamante Tequila à vontade, água refrigerante E o nosso rasante, as gatas se intimida Tu que sou um Ronda 20 Estilou Capitiba Isso é a verdade, acredite se quiser O mapa de Veracruz, mapa de Santa Fé Quando tô na Malina, nem quero me zibi O sol tá escalando, rolé de jet ski É só moleque doido, tipo moleque chique Vem com nós que é vida Porra, porra, porra Mas não anda nó de fila É VIP, não pega fila DJ solta o tambor Que vai mandar na Rio Louro, louco, louco É só os louco Mas aí louco é pouco É só moleque doido Louro, louco, louco É só os louco Mas aí louco é pouco É só moleque doido Zona Sul, só tem louco Zona Leste, só tem louco Zona Norte, só tem louco É só moleque doido Zona Oeste, só tem louco Na Baixada, só louco Capital, só tem louco É só moleque doido É só moleque doido